Recentemente estou dividido entre a lealdade que devo aos acontecimentos e fatos que observo no mundo como coisa real por fora e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. Em que hei de pensar? Que sei eu que serei eu que não sei o que sou? Crer em mim ou em nada Oi, eu sou o Rafux. No começo do ano, o Kentaro Miura, autor de Berserk, decidiu que ele ia viver, só que ao contrário. Ele não está mais entre nós e antes que algum dodói com um cérebro decorante decida pegar a obra da vida dele e dizer que na verdade ela sempre foi uma crítica ao capitalismo e que tudo que o Guts fez na obra é porque ele sempre foi por dentro uma trans não binária. Eu decidi fazer isso primeiro. No caso, tentar tirar um significado da obra que realmente seja de Berserk em vez de algum episódio aleatório de Hermes e Renato. Tragédia, depresso, escuridão, seitas obscurantistas, cearenses. Hoje já pode falar pra bondade que existe dentro do seu coração ir tirar uma folga. Porque falaremos sobre o lado afrodescendente da força e o que esse caminho nos oferece. Antes de tudo, caso você tenha feito o favor para si mesmo de ler essa magnífica obra, Berserk à primeira vista pode parecer mais uma das 20 milhões de obras japonesas genéricas de um cara legalzinho que luta umas lutinha com uma espada maior que o próprio corpo dele e que tem bastante gore desnecessário, pica esses filmes de terror americano. Mas o diferencial de Berserk está justamente no seu protagonista, que é uma mistura de shape do Stallone com o psicológico do Shinji de Evangelion, que é o que enche a obra de profundidade, algumas vezes literalmente. Duplos sentidos à parte, Guts pode parecer apenas um moedor de frascos e comprimidos que por si só já torna ele bem legal. Mas ele, desde quando era um guri, apenas seguia a lâmina da sua espada sem o motivo para viver e para suportar os seus sofrimentos. Entretanto, mesmo sem esses motivos, ele seguia em frente, já que a outra opção era o churrasco. Então, podemos dizer que o Guts é a definição viva de fatalismo. Guerreiros ou cavaleiros na cultura pop normalmente são retratados como homens que lutam para proteger algo, mas tudo que o Guts deveria lutar para proteger já foi destruído. Ele nasceu de uma forma miraculosa, já que a mãe dele cometeu um alto churrasco grávida dele. Mas, de alguma forma que ninguém sabe, ele conseguiu nascer. E, convenhamos que nascer é algo muito bom. Mas, depois disso, ele é adotado por um grupo de mercenários e o CP Siqueira decide se fantasiar de Anderson Silva para fazer uma visita secreta para ele. E, depois disso, ele foge e segue vivendo como um mercenário solo até que ele conhece o Bando do Falcão. E é aí que a história do mangá de Berserk de fato começa. Mas, desde aí, a gente percebe que o nosso amigo Guts teve uma vida deveras difícil e que a destruição que ele trouxe contra os inimigos dele é, na verdade, a destruição que ele carrega dentro da própria cabeça. Não são somente os traumas, o passado e as coisas ruins exteriores que causaram isso nele. E, sim, também são gatilhos da própria, entre aspas, vida interior do Guts que moldaram a personalidade dele. Quando ele entra no Bando do Falcão, ele ainda é relativamente aberto com as pessoas. Mas, ainda assim, ele sofre de um negócio que é muito presente nos dias atuais. É o famoso caso da pessoa que trabalha a semana inteira e, no fim de semana, quando ele tem o tempo livre para fazer o que quiser, ele não consegue. Ele não é capaz de pensar em nada e sente um tremendo vazio interior que ele vai tentar preencher ou fingir que não vê com alguns dos inumeráveis vícios da modernidade. Durante as lutas com o Bando do Falcão, o Guts se sente, entre aspas, preenchido. Porém, fora das lutas, ele sente esse enorme vazio que eu falei e não sabe o que fazer. É como se a vida dele fosse sempre levada para um objetivo de destruição. E, quando ele não tá fazendo isso, é como se ele não tivesse mais nada pra fazer nesse mundo. E isso não é sem motivo. Já que os desafios que se impõem ao Guts é um mal tão enorme que exigem que ele sacrifique a sua própria humanidade para, assim, obter a vitória. Mas, agora, para prosseguirmos a nossa investigação sobre como podemos ver um sentido nessa quitanda de coisa ruim que é a vida, Eu, para isso, vou lhes apresentar um primo meu, o Vitão dos Franco, conhecido pelos melhores jogadores de sinuca de Manaus, como o Viktor Frankl. Ele é um dos caras que percebeu que tava muito gordo e decidiu fazer uma dieta nos campos bem concentrados daquele cara austríaco que tinha um bigode. E saiu de lá fino do fino, rapaziada. E, além dessa maravilhosa história fitness, ele também percebeu que, nos campos bem concentrados, as pessoas não ficavam lá muito felizes. Entretanto, algumas pessoas ficavam completamente destruídas devido às circunstâncias externas que lhe ocorriam. Enquanto outras saíam de lá muito mais fortalecidas do que quando entraram. Então, ele decidiu pesquisar isso a fundo e notou que o homem não deve perguntar qual o sentido da sua vida, mas ele deve perceber que é a vida que o pergunta. E, mesmo num campo bem concentrado, como numa vida trágica como a do Guts, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa. A liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, meu caro telespectador pardo que está me assistindo, não venha me dizer que sou eu, um humilde proletariado azul nessa plataforma que só nerfa os alcances dos meus vídeos, que estou dizendo isso. E sim, um sobrevivente de um lugar que eu acho que você também concorda que, assim como a vida do Guts, não foi nem um pouquinho amigável com ele. Em sentido mais estrito, o que o Vitão dos Franco descreve como o sentido da vida é aquilo que somente você pode fazer naquela situação e naquele lugar. E se você conhece a vida do nosso amigo Vitoso ou leu a obra de Berserk, você entende que se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos que também somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. Nós vemos isso em Berserk, quando o Guts está no meio dos combates junto do bando do Falcão e a Casca ou Griffith ficava em perigo. Ele, sem pensar duas vezes, dava até mesmo a própria vida para salvar a de seus amigos, sem saber se ele ia sair vivo. Ele via que naquela hora isso fazia o total sentido. Porque quanto mais o indivíduo se esquecer de si mesmo, entregando-se a uma causa para servir ou alguém para amar, mais humano e realizado ele será. E assim dá pra entender como essa galera que só busca uma autorrealização ou se importa exageradamente com a sua lenda biografia, acabam sempre frustrados no final. Em outras palavras, a autorrealização só é possível como um efeito secundário da autotranscendência. Eu considero Berserk como uma obra sobre vocação na exata medida em que ela não apresenta nenhuma vocação. Berserk é uma tragédia. O mundo desama o Guts e o Guts ama invertido o mundo. E é por conta desse desamor que ele suporta os seus sofrimentos, mas somente para gerar ainda mais destruição e poder realizar a sua vingança. De alguma forma, o sofrimento deixa de sê-lo no momento em que encontra um sentido, como um sentido de um sacrifício. Você encontra pessoas na história que passaram por situações tão ruins quanto a do Guts, mas transformaram a sua tragédia pessoal em heroísmo. Em suas vidas, eles não ganharam nada, mas mesmo assim deram tudo. Tem até um conselho que o Godo dá pro Guts, que é sensacional e cheio de sentido, que é quando ele diz que o desamor é um lugar para onde vai o homem que não é capaz de suportar a tristeza. E essa frase complementa uma outra frase brabíssima do meu cunhado Dostoyevsky, quando ele diz que temos somente uma coisa, não ser digno do meu sofrimento. Ou seja, parar de querer ser uma vítima do mundo, porque se o Guts, que é um maluco de dois metros cheipadaço, passa por toda essa matilha de desgraça e segue em frente, isso só mostra que situações ruins acontecem com todo mundo. E que o importante é, de alguma forma, você absorver isso na sua personalidade, se tornar maior que as circunstâncias externas. Porque assim, uma situação de aparente derrota no mundo pode se converter em uma gigantesca vitória interna. E assim, com você se elevando acima das circunstâncias imediatas da vida terrena, você começa a perceber e se perguntar. Neste mundo, o destino das pessoas é controlado por uma entidade transcendental ou lei? A mão de Deus paira sobre nós? Ao menos é verdade que o homem não tem controle nem sobre a sua vontade. Se você chegou até aqui, comente hashtag Rafux5k e também comente o que você quer ver no canal quando eu atingir o 5k. Aí eu faço um vídeo especial como foi na última campanha. O vídeo dessa semana, ele foi feito em inspiração a uma análise que eu vi no YouTube esses dias, de um guri que ele analisou isso daí, só que sob a ótica do existencialismo. É uma análise parecida com a minha, mas leva pra um caminho diferente. Enfim, como eu tenho honestidade intelectual, eu vou deixar o link do vídeo dele na descrição e no comentário fixado. Ou talvez só na descrição, junto com o link do canal 2, que tem vídeo com gameplay de fundo e opinião. E também o link do seja membro, me ajude, porque fazer vídeos pra essa plataforma me gasta muito tempo e eu não ganho absolutamente nada além de dor de cabeça. Então me dou uma quantia, tem recompensas imperdíveis e seu nome vai aparecer aqui nos vídeos junto com um desse pessoal lindo, maravilhoso e cheiroso. Que diga-se de passagem, tem muito mais razão que todo mundo que não é membro do canal. Mas enfim, no comentário fixado também tem o link do meu servidor no Discord. Lá tem uma galera muito gente boa. Eu acho que é o maior servidor de Discord de YouTuber do meu nicho, pelo menos. Tá bem da hora, tem área de cheatpost, de RPG, de waifu, game, de tudo. Você vai achar bem legal. As minhas redes sociais também estão no comentário fixado, junto com o link do Cabrito de Guerra, que é o cara que fez o avatar que usa aqui nos vídeos. Ele é um cara realmente muito bom, então faça uma comissão com ele. Mas por enquanto é isso, nos vemos na próxima semana. Tô tentando aí manter uma frequência maior nos vídeos. Realmente ajuda eu aí, porque o YouTube não me ajuda em nada, cara. Mas então é isso, eu sou o Rafux e até a próxima!